Música Iguinha tudo, monano, mamame de ser Dei, okuji, ômundo, monandengue No giro do mundo tudo é a mesma poeira Mas cujimbi, ômundo, cujimbi, ômundo, cujimbi, ômundo, gira, quieto Dei, no gila e a zambi anda cu cujo dela Cujimbi, ômundo, gira, quieto, cujimbi, cuvuto, cá Gira mundo, gira poeira, mamame de ser Mas não esquece a dor da terra Só não esquece de voltar Quando eu voltei No beco do meu rochão da malta pausava No frio do cacimbo que furava A camisola já rasgada Quando eu voltei Busca a balada, a vila de mim ninguém se lembrava Muitos mudaram de vida, mudaram até O sonho que a gente sonhava Quando eu voltei Casa já não é casa Belo já não é masa Riqueza já não é café Marido pode ser mulher Com terra já não é com terra Chão já não é terra Fome já não é guerra Mas eu voltei Camba já não te avisa O carro agora é o bifo Miséria já paga e vá E quem é tudo mamã O angiá verá Dei é o aguijinho o mundo Môname Gira mundo, gira poeira Mas cojibiu coatum Cojibiu o jejira quieto Cojibiu o jejira quieto Gira mundo, gira poeira Mas não esqueça a dor da terra Só não esquecer de voltar Que eu olhei Quando eu voltei Na sombra da Mulemba Vavô já não estava Nem o campo do Trumuno Da bola de trapo que a gente jogava Quando eu voltei Quando eu voltei A conga e a de cansa No sembra já não se usava Só ficou o desgosto O sal no rosto E o riso que chorava Mas eu voltei Casa já não é casa Casa já não é casa Nelo já não é masa Riqueza já não é café Marido pode ser mulher Conterra já não é conterra Chão já não é terra Fome já não é guerra Mas eu voltei Tamba já não te avisa O carro agora é o biva Miséria já paga e vá A terra de tetanã Imagina que eu vou cantar Nossa terra Imagina que pega Ai a terra Ai a terra A terra pra prazer A terra pra prazer A terra que estoura A terra que aguardo a correr A terra que espero amor chegar A terra que quero a correr Eu te amo tanto Meu irmão e eu rir da glândula Eu te amo também papá Eu te amo tanto Meu irmão Ô seu batom Meu irmão e eu rir da glândula Olha desculpa Não quero parar meu irmão O que sinta Angola faz barulho a mamãe A nossa Angola de amanhã A nossa Angola de amanhã, meu pai A nossa Angola de amanhã A nossa Angola de amanhã A minha vida é amarecida A minha vida é amarecida Jilaya de Kangaxi Amiê Mas eu voltei Casa já não é casa Lelo já não é mais Riqueza já não é café Marido pode ser mulher Conterra já não é conterra Chão já não é terra Fome já não é guerra Mas eu voltei Kamba já não te avisa O carro agora é o biva Miséria já paga a IVA Música 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 Música